E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 1.8, só que tudo ficou que nem a Barbie galera, olha aí que loucura, é tudo cheio de rosa, meu Deus do céu galera Os quadros, gente, parece que é a Barbie com um unicórnio, né, e aqui a Barbie voando no unicórnio Gente, eu não sei se a Barbie tem um unicórnio, tá, porque eu não assisto o cinema da Barbie, mas ali tem um quadro, olha, a porta lá com a Barbie, gente, é tudo cheio de coração, meu Deus Olha aqui, olha, é cheio de coração, galera, por que é tudo cheio de coração? Não tem outra decoração nessa casa não, galera, parece que é só coração, hein, gente, parece que é só coração Aqui é a casa toda, olha isso, é só coração, ah não, aqui é diferente, olha, aqui é um quarto meu diferente, galera, é pelo menos uma coisa diferente É a Barbie com um monte de purpurina e um cachorrinho aí, ela tem um cachorrinho, galera, coloca aí, porque eu não sei não, gente, eu não conheço a Barbie, eu não sei se ela tem cachorrinho Mas coloca aí nos comentários se ela tem um cachorrinho de estimação E, gente, como eu ia dizer, essa é a versão 1.8, galera, é um mod da versão 1.8 Olha aí, a velha tá vindo, olha a velha, galera, como é que ela tá Ela tá com uma roupa rosa, né, olha aí, ó, pera, deixa eu ver um pouco mais de longe Sai de mim, capeta, sai de mim, ó, ó, ó Vejam aí, galera, olha, tá com uma roupinha meia rosa, né, e com uns brilhinhos, né, tá, fecheando a tua cara, Gwen Não tá querendo a Barbie, não, desde quando isso é a Barbie? Credo, Deus me livre, isso não chega nem perto da Barbie Deus me livre, gente Se vocês acham que parece com a Barbie, coloca aí nos comentários que pra mim não parece não, gente Tá, vamos subir, vamos colocar isso aqui aqui em cima, gente Bora lá, coloca isso aqui, olha Eu vou fazer a verba pra minha passagem lá E, gente, a Gwen, ó, aqui em cima tá sem, hein, galera A Gwen ficou um pouquinho pobre, hein A Gwen e Barbie ficou um pouquinho pobre, né E ela não teve dinheiro pra fazer essa parte aqui em cima Porque aqui em cima não tem um papel parede de rosa, gente, aqui, olha Aqui em cima tá sem dinheiro, galera, porque não tem nada ali em cima E as portas também tão sem nada, né, galera Eu acho que a Gwen, ó, os móveis tudo podre A Gwen e Barbie tá um pouco pobre, hein Essa Gwen e Barbie aqui tá um pouco pobre, galera Sem querer ser ruim com ela Tá, onde é que tá a véia? Não tá aqui Vamos colocar aqui o negócio Cadê ela? Não tô vendo ela Tá, eu vou pegar então aqui, gente, a parte da arma, né Que tá aqui, ó Peguei, beleza Vamos ver como é que tá o quintal, galera Vamos lá, olha O quintal Gente, o quintal tá com uma casinha rosa Olha, gente, essa Gwen tá um pouquinho sem dinheiro, né Como vocês podem ver, né, galera Tá um pouquinho sem dinheiro pra fazer as coisinhas dela, né, gente Tá, bora lá então, galera Eu quero ver como que é a Angelina, hein, galera Eu tô curioso, tá Olha, aqui tem um papel parede meio diferente, né Meio azul, né A Gwen decidiu dar uma mudada E o carro é igual Eu não acredito que o carro é igual, gente Eu estou irritadíssimo Porque não é possível que o carro é a mesma coisa, galera O carro tem que mudar, mano Não é possível isso O carro, a Gweny Barbie Eu pensei que ela era rica, gente Mas não, olha O carro só mudou a poltrona do carro Eu pensei que ia mudar tudo no carro Mas não Aqui atrás tem um desenho aqui, ó Mas não dá nem pra ver direito Eu tô revoltado com essa Gweny Barbie, galera Essa Gweny Barbie aqui tá muito pobre Não tem... Olha Até o esgoto parece que é de coraçãozinho, gente A Gwen também, né, galera Parece que só tem um papel parede Que usou só coraçãozinho na casa toda também, né, gente Que só tem coraçãozinho mesmo Tá, vamos subir E deixa eu vir aqui, olha Vamos passar a pessoa daqui Olha Aqui também tem mais coraçãozinho, gente Mais coraçãozinho Que Gweny só sabe colocar coraçãozinho Tá, deixa eu pegar a parte da arma que tá aqui E o Ted Será se o Ted ele é rosa? Vamos ver como é que é o Ted Ó, aqui mudou um pouquinho Não O Ted, ele é a mesma coisa de sempre Pegar a parte da arma que tá aqui Ó Peguei E vamos levar aqui pra baixo, né Pra gente conseguir atirar na Gweny Barbie Eu vou fazer um barulho aqui, né, galera Pra ela vir pra cá E bora lá, né, gente Montar a arma E já deixa o like aí Coloca outros mods Pra eu tá jogando aí Que vocês conheçam Tá, olha Peguei a arma Então vamos lá, galera Deixa eu pegar aqui a munição E bora lá Matar a Gweny Barbie Galera Eu pensei que a Gweny Barbie Ia mudar a cara, né Fazer uma reconstituição facial Mas não A cara tá igual a da Gweny mesmo, né, galera Igual a da Gweny Tá, vamos lá Eu vou fazer um barulho aqui Olha Olha como é que tá a Gweny Barbie, gente Ela tá com o vestido rosa Tá, deixa eu pegar aqui então Uma muniçãozinha E vamos atirar ali em cima, né, galera Naquele negócio ali, olha Vamos lá atirar ali em cima Cuidado com a armadilha Pronto Não cair na armadilha Vamos atirar aqui, ó Atirei E vou colocar a arma aqui embaixo Tá, vou pegar a chave, né E vamos ver o que é que eu vou fazer agora, galera Eu vou colocar isso aqui aqui perto, né, ó Que eu acho que eu vou precisar usar isso aqui lá no esgoto, né E eu vou pegar o livro E eu vou lá, né, gente Eu vou soltar a Angeline Lá de cima Bora lá, galera Soltar a Angeline rapidão Que temos um minuto ainda, né Um minutinho da tempo Tá, olha Vamos ver aqui Esse quarto aqui até agora Foi o único diferente, gente De resto Ó, aqui tá igual Aqui não mudou nada Eu acho que o desenvolvedor ficou com um pouquinho de preguiça, né, galera De fazer os quartos diferentes Aqui ele fez tudo de coraçãozinho, olha Tá, vamos lá, galera Deixa eu pegar aqui a arma de novo Já vai comentando aí Deixa eu ver Coração, né Já que a Granny Ela encheu a casa de coração, né, galera A casa da Arveta Cheia de coração aqui, né Comenta aí, coração Galera Jumento, viu Eu vi a armadilha Só que eu me esqueci dela Pra vocês verem como é que é Tá, bora lá, galera Eu acho que a Angeline já vai soltar a chave, ó Já vai soltar Eu quero ir pro esgoto logo, né Vamos lá pro esgoto, ó Peguei a chave Vocês souberam que vai lançar um filme novo aí da Barbie? Parece que a Gwen, ela se inspirou nesse filme, né Encheu a casa de rosa, né, galera Encheu a casa de rosa Porque não é possível A casa tá toda de rosa Meu Deus do céu Tá, vamos pular aqui Olha Aqui tá meio diferente, olha Pensei que ia ser igual a de coraçãozinho Mas não, ó Tá um frio aqui Um frio, sério Que vocês não vão acreditar no frio que tá Tá tão frio que eu tô todo gripado, gente Todo gripado Olha, vocês viram como que a Angeline? Ela tá diferente Ela tá azul Como que ela tá azul? Tá, ó Tudo de coração, né, gente Como vocês podem ver Aqui embaixo tá diferente Tá umas estrelinhas, né Umas estrelinhas Cadê? Olha Galera, o que é isso? Que loucura é essa, gente? O que é isso? Eu não entendi nada Pera, vamos se esconder Olha isso Ela tá com umas estrelinhas, gente Pera, deixa eu abaixar o volume Ela tá com umas estrelinhas, né Ela tá com uma colmeia azul, olha Tá, vamos soltar aqui o negócios parafuso E vamos pegar a chave, ó A chave azul Tá, cadê ela? Eu pensei que ela ia ser só rosa Mas me surpreenderam no mod Ela tá diferente mesmo, ó Olha como é que ela tá, galera Ela tá meia com estrelinhas, olha Gostei, mano Eu não esperava isso Eu juro que não esperava, tá Deixa ela ir embora Que aí a gente passa aqui, olha Beleza, tchau, Angeline Ah, não Pera Vamos aproveitar e já vamos lá no elevador, né Que eu preciso ir no elevador, galera Então vamos aqui no elevador rapidão Eu não sei qual é o número, tá Então eu vou ter que ir na sorte O escolhido foi você É o 2, é o 2 Não era o 2, que saco, gente Sempre funciona isso Por que que hoje não funcionou? Assim, gente O mod, ele é legal Eu gostei do mod, tá Achei da hora eles fazerem um mod novo, né Porque tava sem mod novo Tava sem mod novo, né Legal Diferente, né Eles estavam fazendo uns mods, sabe, gente Uns mods que não tinha muita diferença, sabe No jogo Vamos lá pegar o número, né O número 1 Que eu já sei que é o número 1 agora Ó, ela tá aqui Oi, Angeline, tudo bom? Deixa ela ir embora, né Ai, galera Ela tá bem diferente, não tá? Pegar o negócio do elevador Tá, vamos lá Deixa eu vir pra cá A Granny Essa Granny Barbie aqui gosta de um rosa, né Só que não é bem a Granny Barbie, né, galera Pra mim não é bem a Granny Barbie Porque, assim A cara da Granny ainda tá podre, entendeu? A cara da Granny ainda tá podre Tem o mod da Granny Barbie Que a cara dela fica branquinha, gente Brancinha Parecendo a Barbie mesmo Só que esse aqui não Então eu não sei se é muito a Barbie, né A Barbie da Deep Web Só se for A manivela e leva lá pro poço, né Tá, ok Ué, gente Sumiu a Angeline? Eu jurava que ela tava aqui Ela tá ali no canto, ó Oi, Angeline, tudo bom? Ela tá vindo Tá, ó Você foi bem rápida, né? Você tava ali no elevador e sumiu? Tá, bora lá, galera Vamos vir aqui pro canto Ó Boa Cheguei Vamos colocar, então, essa manivela aqui, né Na garagem Rapidão Deixa eu jogar aqui, ó Joguei O carro não mudou, gente Eu fiquei com raiva que o carro não mudou Eu queria que o carro da Granny Barbie tivesse mudado, né Quem ficou revoltado? Coloca aí nos comentários, gente Porque era pra ter mudado o carro Tá, olha Vamos lá Vou fazer um barulho aqui pra chamar a Granny Eu vou pular aqui E eu vou tentar, galera Prender a Granny Barbie aqui, ó Vamos lá, ó Tá, ó Fiz um barulho aqui Eu vou me esconder Vou ligar a sauna, ó É bom que a gente olha ela de perto Vocês viram, ó O vestido rosa É um rosa meio escuro o vestido dela, né Como vocês puderam ver É um rosa meio escurinho, né Tá, bora lá, então Eu nem precisei da manivela, né Eu vou colocar aqui isso aqui Vou pegar agora a manivela, né E vou levar lá pro poço Vamos lá, gente, ó Peguei a manivela Eu só preciso encontrar agora a bateria, né, galera Que a bateria deve tá lá no TED, né Que eu não olhei lá, né Consegui o martelo, né Essa parte aqui não tá muito diferente Como vocês podem ver, né Tá meio igualzinha essa parte aqui Eu vou tentar arriscar, gente Eu vou tentar ir lá direto, né Colocar Até porque eu acho que ela não vem pra cá, não Ou será se ela vem pra cá? Agora eu tô com medo, galera Da Granny vir pra cá Tá, vamos bem no cantinho aqui, olha Eu acho que ela não vem, ó Deixa eu ver Ah, ela tá aqui, ó Eita, ela passou direto ali, ó O trouxa, ó Pronto, galera Consegui colocar ali o negócio Agora eu acho que eu vou subir, né Tá, eu acho que sim Acho que eu vou subir agora Olha, ela tá ali, ó Tá, bora, bora, bora Trouxa Trouxa Tá, vamos, vamos, vamos Vamos subir agora, gente E bora ver se a bateria não tá aqui, né Aqui, acha a bateria Então, vamos fugir, galera Vamos fugir agora da Granny Barbie Da Deep Web, né, galera Bora lá Deixa eu entrar aqui no buraco Vamos colocar ali Ah, não Tá faltando a chave vermelha, né Eu me esqueço da chave vermelha, gente Olha que trouxa Eu me esqueço da chave vermelha, galera Me esqueço da chave Tá, eu vou pegar, então, aqui, ó Isso aqui E eu vou atirar na véia Eu vou atirar na véia, Barbie Tá, bora lá Peguei aqui a arma Tá, tudo de coração, né, gente Tudo de coração Essa Granny Barbie gosta de um coração, né Que é tudo de coração Aí, ó Dá até vontade de vomitar De todos os corações, galera Que tem na casa dessa Granny Barbie Tá, vamos subir agora Vamos pegar o alicate E pegar o item que tá aqui no sótão, né, galera Vamos lá Deixa eu colocar a primeira prancha, né Pra gente conseguir passar Bota aqui Pega o alicatezinho Onde é que tá a aranha, né Eu não olhei a aranha lá em cima, né Tá, vamos lá Pega aqui Peguei Vamos abrir, então, aqui o negócio Eu acho que dá tempo, né, gente Eu acho que dá tempo Ah, o número Olha onde é que tava o número maldito, gente Que eu não vi Vamos pegar aqui a chave do carro Hum Eu acho que não vai dar, hein, galera Porque eu ainda tenho que descer aqui no carro ainda, né, ó Eu acho que não vai dar tempo Tá, vamos lá Vamos pegar, então, aqui, ó A chavinha vermelha E eu acho que não vai dar tempo, né Então eu vou fazer um barulho aqui Pra chamar a Granny, ó Que ela vem pra cá E aí a gente vai, né Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, véi, Granny Vem pra cá, por favor Coloca aí o que vocês acharam desse mod Qual mod vocês acham melhor mod na Granny 1.8, né Coloca aí nos comentários Que eu quero saber, tá, gente Coloca aí qual mod vocês acham melhor Tá, olha Ué, a véia me viu como? Ó, véia, como é que você me viu, véia Eu, hein, como é que ela me viu, gente Sai pra lá, Granny Barbie Não tem como você ter me visto, não, sua demonha Tá, galera, vamos lá E tchau Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho, tá bom, galera Pra tá ajudando o canal Olha aí o final, gente Olha aí a cena final